Foi... Eu comecei na igreja que eu me lembro, né? Tipo, eu era criança, tinha 6 anos, em 1999, né? Hoje eu tenho 29 anos, nasci em 93. Minha mãe começou na Igreja Universal. Pode falar o nome de igreja aqui, né? Claro! Eu fui batizado na Universal. Eu não fui batizado lá, não, mas tipo... Quatro vezes, mas... Deixa eu falar outra coisa. Deixa eu ir pra outra oportunidade. Valeu? Oxe, mano. Tá bem salvo, hein? A gente conversa em off. Nossa, daí ia mais direto, hein, mano? Mano, então aí minha mãe começou na Universal. Ela me falou que ela foi pra Universal, que minha mãe não era cristão ainda, né? Então ela falou que eu tinha um problema respiratório, não sei o que era, mano. Acho que eu acordava muito ofegante, ela tinha medo que eu ia morrer, tipo, asfixiado, tá ligado? Caraca, mano. Eu não sabia nem o que era, mano. Ela falou pra Deus, fez um propósito. Tipo, se eu curar meu filho, eu nunca mais vou sair da igreja, mano. Mano, ela tá na igreja até hoje. Tipo, eu fui curado na época, tá ligado? Aí eu comecei pra igreja, Universal, Universal, mano. Tinha um medo do caramba da Universal, mano. Hoje na sexta-feira, hein? Não, mas acho que era... É que tem uns cultos de libertação lá pesados, né, pai? Você tá louco, mano. É terça-feira, sexta-feira, sessão do descarrego. Mano, tinha sessão do descarrego, acho que era um dia... Acho que na época era terça-feira, mano. Terça-feira. Terça-feira, velho. Mano, tipo, era muito medonho, mano. É, pai? Não, eu respeito muito a Universal, mano, mas eu tinha muito medo, velho. Criança, né? Criança, velho. E tipo, mano, eles apagavam a luz da igreja, mano. Eu lembro de um episódio que eles apagavam a luz da igreja e tinha que levar uma vassoura, mano. Pra você varrer o mal da sua casa. E aí? Eles começaram a bater, mano, a vassoura no chão assim, mano. Comecei a ficar com medo. O obredo me encarando assim, velho. Meu Deus do céu, mano. E um monte de gente gritando. Falei, Jesus amado. Aí, enfim, dali nós fomos pra Igreja da Graça, do R.E. Soares. Boa. Ali começou, mano. Eu comecei na escolinha, um cedo, velho. Mano, eu vou contar no decorrer, né? Mas, tipo, desde essa época, eu já escutava Cassiano, hein, mano. Sério, mano? Em 99, mano. Tipo, ia pra igreja cantando, vou seguir. Vigilhas, mano. Ia todo dia pra igreja, mano. Todo dia pra igreja, todo dia. Aí fui crescendo, fui crescendo. Aí, tipo, na época tinha muitos tios de escolinha. Tipo, os obreiros que cuidavam da escolinha, né? Chamavam de tio da escolinha. Não tinha igual hoje, né, mano? Esse bagulho de abuso, essas paradas. Antigamente, o pessoal era muito mais puro, né, velho? Tipo, respeitava muito. Tipo, tinha suas vidas e tal. Aí, velho, fui crescendo, crescendo, crescendo. Aí, esse cara que era tio da escolinha, virou, tipo, muito amigo da minha mãe, assim, velho. Ele era muito gente boa. Aí, ele virou auxiliar, depois ele virou pastor. Aí, quando ele virou pastor, nós saímos dessa igreja que a gente ia e fomos pra igreja dele, né? Aí, ficamos frequentando lá. Aí, fui lá e conheci o pastor Jefferson. Conhece o pastor Jefferson, né? Sim, sim, sim. Fui lá e conheci o pastor Jefferson. Mano, o pastor Jefferson conheci, ele não era nem... Ele era membro junto comigo, tá ligado? Tipo, mais de 10 anos. Eu conheci ele num rolê lá que a gente fez. Na vigília. Aham. Então. Conheci ele naquele dia. Mano, seria legal ter ele aqui também. Não, vou trazer. Tem história pra caramba. Vou trazer. Aí, dali, véi. Foi andando, véi. Foi andando. Fiquei na igreja e tal. Aí, ficava indo. Aí, tinha... Aí, chegou meus 12 anos. Aí, 12 anos, a gente sai da escolinha e tem que ir pro salão, né, mano? Sim. Aí, eu tinha mó medo de ir pro salão, né, mano? Já tinha mó ter uma aniversão, mano? Aí, no dia que eu fui... Mano, no dia que eu saí... No meu aniversário, era uma sexta-feira, mano. E era dia de libertação, mano. Eu já tinha mó medo, véi. Hoje, não tenho mais, né? Aí, do nada, o pastor, na oração forte lá, demônio, dá seu grito de derrota. Falei, não, não grita, não, mano. Eu tenho uma história nessa pegada. Não grita, não, não grita, não. E gritou pra uma gira lá. Falei, meu Deus do céu, mano. Aí, lá foi indo, mano. Foi indo. Fui gostando mais da igreja, mano. E, tipo... Na onde eu cresci, mano? Nasci na... Cresci na cidade de Tiradentes, né, mano? Nasci na Penha. Mas na cidade de Tiradentes, na época, véi. Sim. Você é louco. Você fala que era da Tiradentes. Esse cara já nem olhava na sua cara mais, mano. É um preconceito, mano. Falei, mano. Você é bandido. É bandido, é isso aí. Mano, aí fui crescendo, véi. Tipo, nesse meio termo, né? Tipo, assim... O local que eu nascia, tinha que sair, tinha que ficar pulando corpos, né, mano? Muita gente morria nessa época, mano. Que não tinha essas leis que tem hoje em dia, né, mano? Sim. Na época, antigamente, era punk, véi. Punk, punk. Aí, eu falei, véi, vou pra igreja, mano. Vou pra igreja. Não vou ficar nesse mundo, não, tá ligado? Tipo, era muito propício. Era muito mais fácil. Eu ficava no mundo das drogas, no mundo do tráfico, essas paradas. Ah, então assim, não teve um... Você não se afastou. Você só se manteve sempre dentro de final, mano. Eu vou pra igreja, vou ficar sempre turmal. Exato, exato. Porque eu não quero viver dessa forma. É porque na minha cabeça, véi, eu sempre colocava o quê? Mano, eu vou ser o diferencial, mano. Não é porque eu moro nesse lugar que eu tenho que ser igual a todo mundo. Eu vou ser o diferencial daqui, mano. Se é pra mim ser luz no final do túnel, eu vou ser luz no final do túnel desse lugar, mano. Então, comecei a batalhar, mano. Comecei pra igreja, pra igreja, pra igreja. A gente foi crescendo, eu nem tinha me interessado ainda pela música, mano. Só pela obra, véi. Mano, era obreiro, véi. Olha só, mano. Obreiro, mano. Tipo, limpava banheiro. Tipo, o meu prazer mesmo de estar na igreja era recepcionar as pessoas na porta, mano. O que passa a falar assim, meu, o culto começa quando você recepciona a pessoa na porta, véi. A partir do seu recep... Da recepção, né? Da recepção, a partir do momento que você fala, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, a casa é sua. Mano, mudou o culto da pessoa, mano. Agora, tipo eu, se eu sou mal recepcionado, mano, eu já quero ir embora, véi. Não volta o lugar que seja, né? Não volta, já não gosto nem de ficar, tá ligado? Exatamente. Eu passo assim e falo, meu, o culto começa na porta, mano. Então teve um dia que eu não tava nem preparado assim, mano. Mas só que eu saía da escola, eu ia direto pra igreja. Não tinha nem culto, mano. É a vida de igreja, você gostava mesmo. Porque o pastor, que eu te falei que era tio da escola, ele virou muito meu amigo. E ele morava na igreja, mano. Ele morava na igreja. Ele era um cara que falava assim, mano, eu não vou gastar dinheiro da igreja com aluguel pra mim. Então, se tem um quartinho na igreja, eu vou morar na igreja. Mano, ele era muito, muito diferenciado, véi. Falou, mano, o pessoal oferta na igreja, então é pra eu investir na igreja. Não é pra eu investir em mim. Então ele investia na igreja, então ele morava na igreja. Eu saía meio dia da escola, mano. Eu ia direto pra igreja, mano. A única época que eu não ia pra igreja é quando eu não ia da época de pipa, né? Não dava, né? Não dava, né, mano? Aí ainda tem como competir. Tirar dentes e ir, pai. Você é louco, louco. Tado de pipa, favela, não esqueça. E o pastor gostava de ir na pipa, mano. Olha isso, mano. Ele era muito molecão, mano. Sim. Amava andar com ele, véi. Aí eu saía da escola, ia pra igreja, mano. Ficava na igreja. Mano, saía da igreja. Segunda tinha culto. Terça não tinha. Aí terça que não tinha culto, eu ficava até, mano, até 11 horas da noite. Voltava pra casa. Tipo, ia andando uns 20 minutos até em casa. No dia seguinte, escola. E depois, mesma coisa, véi. Aí na quarta-feira tinha culto. Aí eu já chegava uma hora na igreja, aí participava do cu da tarde, ajudava o pastor, que não tinha, tipo, obreiro na época. E ficava por na noite, mano. Aí, tipo, sempre ajudava ele. Sempre ajudava ele. Nessa época, quando eu não era obreiro ainda, aí ele... Teve uma vez que eu tava, tipo, mano, todo mundo tinha acabado de chegar na escola, não tinha uniforme de obreiro nem nada. Falei assim, ô Pedro, fica lá na porta. Eu falei, poxa, mano, não tô nem pronto, mano. Falei, mas seu coração tá. Uau. Mano, aí eu fui pra porta, assim, mó felizão, mano. Todo bagunçado de boné, assim, mano. Cumprimentando as pessoas, as pessoas nem... Tipo, que isso daí, mano? O que esse moleque que tá fazendo aqui, mano? Aí, beleza, aí fui indo, fui indo, fui indo. Mano, tipo, meu sonho era ser obreiro, velho. Eu nem pensava em tocar, mano. Nossa, mano. Nem pensava em tocar, mano. Aí, mas, tipo, eu vi a bateria, eu me interessei pra bateria primeiro, né, velho? Todo mundo desvia pra aí mesmo. Todo mundo, todo mundo, velho. Todo mundo quer fazer barulho. Aí, mano, eu fui indo, assim, tal. Aí teve um dia que o pastor me falou assim, ó, sábado vai ter um bagulho geral na igreja pra gente reformar a igreja, tal. É, queria contar com vocês, tal. Mano, só foi eu, meu irmão e um obreiro, só. Mano, a gente carpiou o mato. Tiramos rejunte de piso. Meu Deus. Mano, destruímos um altar que era de madeira. Mano, entramos debaixo do altar cheio de barata. Mano, cheio de coisa, mano. A gente construindo. Mano, semana inteira, velho, trabalhando na igreja, trabalhando na igreja, trabalhando na igreja. Aí, chegou no domingo, o pastor falou assim, ó. Mano, esse ano da igreja era, tipo, três da manhã, mano. E o culto, nós já tinha que estar na igreja às sete da manhã. Aí o pastor falou assim, ó. Amanhã você já pode vir de uniforme, já. Mano, quando ele falou isso, eu quase chorei, mano. Tinha quantos anos? Eu tinha... Mano, acho que eu tinha uns quatorze, velho. Uau, velho. Caraca, velho. Novo, velho. Falei, mano, você já pode vir de uniforme. Eu falei assim, mano, mas eu não tenho nem roupa, mano. Eu não tinha nem roupa social, velho. Aí, mano... É, o uniforme era meio que... Ele já tinha me dado, ó. Essa aqui você vai usar. Eu tenho até hoje a gravata que ele me deu, mano. Já foi profético a parada. É, mano. Caraca, velho. Eu tenho até hoje. Aí, meu amor foi, tipo, no dia seguinte, assim... Se não me engano, ele me falou na sexta. Aí, no sábado, eu falei, mãe, nós precisamos comprar roupa e tal. Só que minha mãe não tinha muitas condições, só que ela viu que era o nosso sonho, mano. Nós fomos lá em Guaraná e tal, compramos roupa, velho, social, mano. Aí, voltamos no domingo, é todo bonitinho, velho. Aí, eu comprei roupa e olha. Comprou o tão errado da roupa. Só eu de preto, mano. Nossa, era branca? Era branca. Eu falei, não, quer ser... A ovelha negra. Eu falei, quer ser diferenciada. É diferenciada, galera. É diferenciada. Até aqui eu vou ser diferenciada. Aí, eu comprei a roupa lá, mano, mano, uma ofelizão, velho. Passei no envelope de diesel e tal. Mano, muito louco, velho. Não, é que a gente vê hoje não imagina, mano. Não imagina. A moleca da mais nove, olha lá, querendo te chamar a atenção. Só ele tá com roupa diferente. Sozinho, mano. Não, hoje o pessoal me vê tatuado com brinco. O pessoal não imagina. Não imagina, né, mano? Não imagina, velho. Não imagina, velho. Não imagina, velho. Aí, foi passando o tempo, mano. Aí, o pastor contratava os músicos da sede, né? Porque tem a sede lá de São Paulo. Então, só tocava os topzão, mano. A igreja era uma filial de uma igreja topz, que tinha uma sede. Que é aquela igreja do Show da Fé, que parecia uma televisão. Você continuou na... Continuou na mesma igreja. Eu pensei que quando o pastor, amigo de vocês, ele tinha rompido com o ministério. Não, não, não. Ele foi tomar conta de uma filial. Isso, que ele era tipo um auxiliar de igreja. Entendi. E depois ele virou um pastor, foi efetivado. Sim, era mais isso, né? Aí ele tomou parte de um rebanho. Boa, boa, boa. Entendi. Que tem muito isso lá na Igreja da Graça, né? Tipo, os caras vão se transferindo. Aí um auxiliar vira pastor, aí um pastor vira um regional, um regional vira um estadual. Não, agora entendi. E vai crescendo de categoria, né? Boa, entendi. Aí, mano, ele começou a contratar os músicos da sede. Os caras começaram a ir, mano. Tipo, baixista e o tecladista. Aí teve um curso de guarda-feira que ele investia muito no Lover, mano. Aí ele levava todo mundo. Baterista, guitarrista, saxofone, tudo, mano. Mano, nós ficava maravilhados. Tipo, vendo os caras tocar, falando que bagulho louco, mano. Você só admirava, mas até então você não tinha nenhum contato até essa idade. Não, só bateria, né, mano? Porque eu arranhava um pouquinho, mano, arranhava um pouquinho. Mas só que eu gostava pra caramba, hein, meu irmão? Aí nós gostava muito, velho. Gostava muito. Nós somos em três, né? Aí só ia eu e o meu irmão mais novo e o mais velho não ia. Aí eu gostava muito da bateria, velho. Falei, ah, mano, quem sabe um dia eu vou estudar essa parada aí. Aí começou aí, começou aí, chegou um dia que passou e falou assim, ó. O Ananias, que era o tecladista, ele era que tá aí, só lá também. O Ananias e o Dário, que era o baixista, e falou assim, ó. Vão dar aula de instrumento aqui na igreja, quem quer fazer? Eu falei, mano, vai ser o meu momento agora, agora eu vou estudar, mano. Vou estudar, mano. Aí ele falou assim, ó, só vai ter aula de teclado, violão e de baixo. Eu falei, mas e bateria? Mano, não tem ninguém pra ensinar bateria, não vai ter aula de bateria. Falei, ah, mano. Você era a única parada que você... Que eu gostava, porque o resto eu não entendia nada, mano. É que a bateria que eu gosti só, ela chama muita atenção. É, chama muita atenção. Era mais uma criança, 14 anos. É, aí você vê o Biel hoje. Mó atenção. Não, aí... Pera aí. Aí... Aí... Se você vai no culto que o Biel tá tocando... Não, você quer ser baterista eterno, mano. Eterno, velho. Você olha, você fala, não, quero ser batera, não vai. Só que o meu primeiro contato com a música que eu acabei pulando foi... Quando eu tava na quarta série, eu nem lembro a minha idade, mano. Eu tive contato com a flauta, né? Eu tocava flauta doce, mano. Ali eu já comecei a gostar, tá ligado? Mas só que é bem diferente de instrumento de percussão, tá ligado? De corda. Aí passou tal... Aí eu falei, ah, mano, ninguém não vai ter aula de bateria, mano. O que que eu vou fazer, mano? Aí eu vi todo mundo indo pro teclado e pro violão. Todo mundo, assim, todo mundo da igreja. Não, fazer teclado e violão, fazer... Mano, e ninguém indo pro baixo, mano. Mano, vou pro baixo, pelo menos eu não vou trocar com ninguém. Vou tocar sozinho. É, pera isso. Aí eu fui pro baixo. Cuidado dos cultos. Todos os cultos é meu. Tô aqui todo dia mesmo, não vou ficar revezando. Vou, vou. Depois eu me arrependi. Eu sei como é isso. Todos os cultos eu tava, não podia. Vou pra praia, não. Vai tocar. Não vai tocar, você não assumiu a resposta. Aí, beleza, mano. Aí eu fiz aula de baixo. Aí, por incrível que pareça, foi eu, pastor, e outro obreiro fez aula de baixo. Esse cara é até pastor hoje em dia. Esse cara fez aula de baixo comigo. Mano, aí o pastor falou assim, eu dei meu nome e falou assim, como que você vai pagar, pera? Aí eu menti assim, mano. Ah, meu pai vai pagar, mano. Meu pai tinha saído quando eu tinha seis anos. Foi fumar um cigarro, até hoje não voltou, mano. Você também, mano. Também, velho. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Não, mas hoje eu não tenho mágoa dele, não. Não, também não. Também não. Aí, velho. Aí eu falei assim, aí passou. Você não falou isso do homem do pai, não, velho. Todo mundo tem um cigarro com o pai, né, mano? Não, todo mundo, todo mundo. Não é que ele me zoa também por causa do meu pai, tá ligado? Ele me alope, mas tá suando. Aí, velho, passou assim, aí passou uma semana. Isso foi na quarta-feira. Passou a semana, os caras voltaram de novo, né? Só que eu já tava mais cedo na igreja, que eu saí a meio-dia da escola. Aí o pastor falou assim, ó, o cara vai chegar lá, vai lá comprar uns negócios aí. Eu ia comprar pão de queijo pros caras, café da tarde pros caras, né? Aí ele falou assim, e aí, vai fazer aula hoje? Como que você vai pagar? Falei, ó, pastor, meu pai não me respondeu. Já fazia quase 10 anos que você me respondeu. Eu falei, ó, pastor, deixa quieto. E minha mãe não tem condições e tal. Minha mãe cuidava de nós sozinha, três caras, mano. Sozinha, velho, sozinha. E nunca pedi ajuda pro meu pai, tá ligado? Meu pai era bem de vida, mano. Muito bem de vida. Enfim. Aí eu falei, ah, pastor, não. Ele falou assim, não, eu vou pagar aula pra você. Mano, aí ele começou, você vai estudar, mano. Aí começou a pagar aula pra mim, velho. Pagar aula pra mim, estudando, 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 me aprimorando. Aí ele foi transferido, mano. Isso daí, depois de uns oito meses, ele foi transferido pro Espírito Santo. Aí ele foi pra lá e veio uma pastora. Aí essa pastora ficou um mês. Aí depois veio outro pastor. Aí depois desse outro pastor, eu parei de fazer aula. Não tinha mais condições? Não tinha como pagar? Aí comecei, aí eu parei e tal. Esse pastor foi embora. Mas eu ainda estudava, né, mano? Sozinho, que ele já tinha passado. Tipo, já tava muito avançado já na música, mano. Tipo, já lia a partitura, já começava a tocar de ouvido, mano. Já tava, mano, comendo baixo já com farinha. Aí eu vou de pastor, mano. A banda continuou. Porque esse pastor falava assim, meu, eu não posso sair de um lugar sem deixar preparado o lugar, mano. Sim. Por que que serviu minha passada aqui? Eu tenho que deixar, tipo, os discípulos, né, velho? Certinho, né? Tem que deixar... Porque se eu for um pastor e o outro vim pra cá e tem que construir tudo do zero, não valeu de nada eu estar aqui. Exatamente. Aí deixou tudo montadinho, mano. Montadinho a banda completa, velho. Mano, só tinha a banda da igreja. Os caras que eram contratados já não iam mais. Porque não precisavam. Sim. E o pastor falava... Consiga montar a banda da própria igreja. É, porque o pastor falava assim, meu, eu quero vocês preparados pra mim não ter que contratar os meninos, mano. E o principal era de quarta, mano. Tipo, nossa mente, mano, vamos estudar pra gente tocar na quarta. Mas não era nem o domingo? Não. Porque o domingo eles tocavam no show da fé, né, mano? Eles não podiam ir. E domingo, querendo ou não, era obrigado a nós tocar, porque só tinha nós. Pode crer. Ou era nós ou era ninguém. Ruim ou bom, só tinha nós, mano. Só tem que tomar tomando. Chaves ou não, é coisa. Só tinha nós, velho. Caraca. Aí, beleza. Aí, nossa meta era, velho, vamos estudar pra gente tocar na quarta. Vamos estudar pra gente tocar na quarta. Aí, mano, a gente começou a tocar de quarta e segunda. Os caras não precisam mais vir. Nossa, boa. Pô, tá dando certo? Tá dando certo. Aí, chegou esse pastor e tal. A gente manteve a banda, manteve a banda, manteve a banda. Aí, rolou alguns problemas internos, né, mano? Que toda a igreja tem. Sim. Aí, os caras começaram a sair, mano. Os caras começaram a sair. Saiu o menino da guitarra, saiu o menino da bateria. Aí, eu comecei a fazer bateria e o menino do teclado ir cantando. Eu já tinha uma noção. Aí, saiu o menino do teclado. Falei, e agora? Vou fazer o quê? Tocar baixo e voz? Não dá, mano. Não tem como. Não dá, velho. Aí, só... Mano, aí saiu um cantor. Aí, saiu o outro. Aí, só ficou um. Aí, ficou só esse... Só esse cara que hoje é pastor, mano. Que ele fez aula de baixo comigo e ele falou, mano, eu vou cantar e você dá um jeito aí. Aí, o ex-pastor novo contratou os caras de novo, mano. Contratou só um. Aí, toda segunda e quarta, o cara vinha pra tocar teclado. Tocou a teclada e o cara cantava também, né? Aí, eu falei assim, mano, preciso aprender violão. Vou conseguir desenrolar, né, velho? Aí, começava a ver. Aí, só que eu não tinha dinheiro, velho. Fui, mano, não tenho dinheiro, mas na igreja tem violão. Então, vou estudar sozinho. Aí, veio ele tocar no culto. Ficava só olhando pra mão dele. Acabava o culto, pegava violão, tentava fazer. Aí, memorizava. Isso aqui já é um só. Isso aqui é um dó. Aí, ia montando um tabuleiro, mano. E só de pensar que naquela época não tinha internet. Não tinha, né? Não é igual hoje. Hoje em dia você consegue aprender. Hoje em dia tá muito fácil, mano. Fácil, fácil. Cursos online, velho. Aí, você paga uma reca e o cara te ensina conteúdo insano. É, mano. Loucura, velho. Era tudo mais difícil, velho. Tudo e eu não tinha celular, velho. Pra ficar filmando o cara, pra depois ficar assistindo o cara. Na memória mesmo, velho. Tudo mente, velho. Tudo mente, mano. Que loucura, mano. Autodidata mesmo a parada. O violão foi autodidata, assim. Tipo, eu olhava ele fazendo assim. Falei, caramba. Aí, tipo, depois ele tava dando a óleo de teclado pra outras pessoas. Chegava assim, pra ele. Ô, mano. Aquele acorde lá que você fez mó bonito, mano. Como é que é mesmo, mano? Quem é curioso, velho. Vai atrás. Aprende, mano. Aprende, velho. Aí, ele fazia assim, ó. Ah, beleza. Aí, já ia lá pro salão. Desse jeito, hein. Ficava estudando. Mano, nessa daí, aí eu aprendi o violão, mano. Aí, eu fiquei dois anos sem tocar baixo, mano. Só no violão. Só no violão. Porque era uma necessidade da igreja também, né? Necessidade da igreja. Mano, e não surgiu mais gente pra tocar. Nossa, Pedrão. Só ficou aí o cara, mano. Aí, o cara ficou, mano, tocando violão. Mano, eu esqueci tudo do baixo, mano. Tudo. Não sabia mais ler partitura. Eu tinha esquecido, mano. Porque partitura é prática, pai. Você não pratica, esquece. Você não vai saber ler, não, mano. Você tem que ler todo dia, mano. Todo dia. Senão, você esquece. Aí, comecei a tocar violão e tal. O cara abriu o cu, eu tocava violão. O cara abriu o cu, mano. Todo dia, mano. Todo dia é isso, mano. Segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo. Véi, aí surgiu um teste pra eu fazer um teste na sede. Pra tocar no cu de jovem na sede. Eu e esse cara. Esse cara ia cantar, eu ia tocar baixo. Falei, mano, vai ter um teste lá e tal. E tá chamando uma pessoa por região. Eu era da região de Guaianazes, né? Porque eu era da cidade de Iradentes. E a região era de Guaianazes. Ah, falei, vamos lá fazer teste, né, mano? Porque o pessoal sempre me chamava pra tocar nas vigílias. Falei, ó, vou fazer o teste. Eu fiz o teste, mano. Horrível. Tipo assim, nem sei como que eu passei. Depois de dois anos sem tocar baixo, mano. Horrível. Mas eu fui o melhor. Tipo, tinha gente pior que eu, mano. Mas foi de surpresa a música na hora? Não, era uma música. Passaram o repertório lá? Passaram, passaram. Não, na verdade, a música eles escolheram na hora. Mas era uma música que a gente já tocava no Ministério. Ah, tá. Música que a gente já tocava na igreja de bairro. Boa. O pessoal, tipo, foi juntando e tal. Aí, mano, pra você ver, ó. Nessa época, mano. Vocês conhecem o Joe? Joe Guimarães? Joe Guimarães. Ele toca a Laura Soguelis. Hoje ele toca a Laura Soguelis. Aham. Mano, nós começamos juntos. Ele é daqui, tipo, ah. Tipo, o teste. Tipo, eu fiz o teste primeiro. Mano, ele dá hora que nessa época. Da hora, mano. Mano, nessa época, assim, ó. Tipo, tinha eu, o guitarrista, o Gabriel. E tinha a Karen na bateria. Era uma menina na bateria. E o Vanderlei, né? Que virou pastor hoje, né? Hoje ele tem igreja. Aí, tipo, nós começamos e tal. Fizemos o teste. Aí, depois de uns dois dias, o cara falou, mano, vocês passaram? Aí, falou, agora nós precisamos fazer um teste de tecladista. Aí, surgiu o Joe. Aí, o Joe fez o teste. E nós que passamos ele, mano. Ah, tá. Porque vocês já tinham influência. Já tinha passado. E nós já tinha passado, né? Já tinha passado. Aí, os caras falaram assim, mano, tem esses dois tecladinhos. Quem você escolhe? Quem você escolher, ele vai ficar. Porque vai tocar pra vocês? Já conhecia ele? Não. Tudo ao vivo, mano. Eu não conhecia ninguém, mano. Que louco, mano. Eu só conheci o Vanderlei, né? Que era o cara que cantava, que era da minha igreja, velho. Porque era uma por região, mano. Então, tipo, meio que eu fui o destaque da região de Goianás, mano. Nossa, que da hora. Caraca, mano. Aí, mano, nós passamos. Aí, nós escolhemos o Joe. Mano, eu e o Joe e o Gabriel começamos juntos. Tipo, o Joe toca com a Laura Sogueli. Já viajou a Europa inteira. Nós começamos juntos, velho. De pôr, hein, pai? Mano, de pôr, velho. O Gabriel, velho. O Gabriel, ele saiu da Igreja da Graça. Ele foi pra Mundial. Aí, ele ficou na banda Raquel Santiago. Mano, viajou o mundo, mano. De jato e tudo, velho. Mano, nós começamos lá atrás, mano. Não tinha nada, velho. Nada. Que louco, mano. Aí, o João Dellei tem a igreja dele, mano. Que igreja é um top. Aí, a Kali seguiu o rumo dela na música também. Que da hora, mano. nos cultos de jovem. Foi tocando na sede. Mano, tocar na sede era o sonho, mano. Porque só via na televisão o show da fé, mano. E como é que foi a primeira vez que fizeram o convite pra você tocar na sede? Mano, o cara falou assim, mano, os caras gostaram de você e nós vamos tocar na sede. Aí você falou assim, hã? Na sede? O que é sede? Sede regional aqui? Mano, porque eu sempre ia, mano. Eu ia pra assistir os cultos, mano. Eu ia pra assistir os cultos, como eu creio. Aí você pirava, assim. Mano, todo sábado eu ficava louco, mano. Na época que eu ia... Muito bom lá. Na época que eu ia, pai. Cacau Santos. É, só os monstros. Mano, Cacau Santos. É na bateria, tinha o Mucão. Mucão toca pro Leonardo Gonçalves. Aí tinha o Eric Ribeiro, que tocava na época pro FLG e hoje toca pro Livres. Mano, aí tecladice, te mantinha uns caras muito cabuloso, velho. Hoje eu acho que um dos caras que era mais topzão, ele faleceu. Na época do Covid. Mano, tinha muito cara bom. Muito caro. Cavalo de raça. Aí tinha o Rogério Bamban. Rogério Bamban, tipo, ele dava aula pro Cleverson. Pro Fininho, pro John Cedric. Mano, a maioria dos caras topzão, o Rogério Bamban que ensinou os caras. Então, mano, eu ficava vendo os caras assim, mano, ficava louco. Ó, engraçado, assim que comecei a tocar baixo, eu vi os culto e toda vez que acabava o culto, ele disponibilizava o CD do culto, mano. Pra você assistir o culto novamente. Nossa, da hora. Nossa, mano. Já tinha essa nova casa, mano. Tinha. Que da hora, mano. A igreja mesmo que gerava, mano. Mano, era dois reais, mano. Isso ajudava muito, né, mano? Na questão profissional também. Você tá louco, velho. Se sorrir, corrigir. Muito, 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 muito. Só que era algo muito difícil, né, com os caras tocando, mano. Aí, da Tiradentes pra lá, era uma hora e quarenta, duas horas de ônibus, mano. Eu não tinha autonomia de andar de metrô ainda. Pegava o busão, mano. Nossa. Toda vez que falava. Vamos pra sede, tem que pegar a Princesa Isabel, mano. Já passava mal, já. Já me dava um reverter aí, assim, mano. Falei, nossa, tô passando mal, velho. Aí, beleza. A gente tava indo, aí eu podia falar, mãe, me dá dois reais. Pra quê, menina? Não, que eu quero comprar um CD do culto, mano. Era dois reais de CD do culto, mano. Só o custo mesmo. É, só o custo. Só o custo do disco, né? Na época, acho que era. Aí eu pegava o culto, mano. Aí ia pra casa e ficava ouvindo. Aí ficava indo e voltando. Mano, olha o que os caras fizeram aqui, mano, que da hora. Só que eu não tinha baixo, mano. Ah, tá. Eu pensei que tu pegava o que você tocava, não é? Não, não era eu, não. Foi antes de você ainda. É antes de mim. Galera, na moral, hein, mano. Vocês estão ouvindo isso aí, mano. Conteúdo pesado, mano. Mano, só que é o seguinte. Eu comprava o disco, eu escutava no DVD de casa. Mano, inspirador de baixo. Eu não tinha baixo. Como que eu ia, tipo, tocar, ouvir e tirar? Nossa, velho. Era memorizar, mano, e levar pra igreja e ir caçando nota. Falei, mano, o que ele fez mesmo, mano? Porque não tinha como ficar vendo o vídeo, tipo, hoje. Eu assisto o YouTube com baixo na mão, velho. Já é, mano? Hoje em dia, é muito mais fácil. Antigamente, não, velho. Pegar o disco, escutar em casa, memorizar, descer 20 minutos pra igreja, não falar com ninguém. É difícil você...